Beleza então, Charlinho. Se eles não se importassem com o BID, tu acha que eles iam gastar? Tu nem sabe o que tá falando, Charlinho. Os caras ficaram tentando ganhar o BID um atrás do outro, cara. Só que eles não tancaram o BID. Não é que eles não se importam, eles não tancaram o BID.